Olá, Letores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, Os Filhos de Hitler. Muito interessante esse livro aqui. Fazer alguns comentários para vocês. Espero que vocês gostem da resenha. Muito bom esse livro aqui. Eu dei 5 estrelas. Vou fazer alguns comentários do porquê que eu cheguei nessa conclusão. Alguns comentários, então, da forma que o autor escreveu sobre a obra aqui, a proposta dela. Muito interessante o livro. E como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando, sempre tem uns links de compra aqui na descrição. Quando você usa o link, chega no site, compra o livro ou outras coisas. A partir do link, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros. Faça bastante comentários se você gostou ou não gostou. Enfim, o que você quiser participar. Aí, se você já leu outras obras como essa aqui ou biografias, que é meio parecido aqui com a proposta do autor. Lembrando também que eu coloco sempre outros vídeos aqui no card que converso com este aqui. Então, eu fico convido para você explorar. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias prelists, literatura nacional, internacional, vários autores. E quando é livro de teoria, eu tenho que trazer os dois lados. Então, eu fico convite para você explorar. Muito bem, então, indo para a resenha. Como eu comentei, eu acredito que esse livro, ele se aproxima, né? Eu dei cinco estrelas ou muito perto disso. Porque, assim, dentro da proposta dele, do que ele contou, olha, eu vou escrever um livro desta maneira, desse jeito, essa é a minha proposta. Então, eu acho que ele ficou muito bom. Eu não achei nenhuma crítica, assim, algo para comentar que ele errou ou que ele poderia ter feito diferente, assim, como alguns outros livros, que a gente vai perder nota nessa ideia, assim, das estrelas, né? Porque, na verdade, os comentários que a gente pode fazer sobre ele, na minha visão, são comentários, assim, mais um pouco de gosto pessoal ou um pouco de proposta. Olha, eu poderia ter colocado mais história. ou, eu li este livro e eu gosto muito desse período, tenho bastante informações históricas. Então, como eu comentei, o autor aqui, ele poderia ter feito, né? Fazendo algumas possíveis críticas. Por que ele não falou mais desse ponto ou do outro ponto? Colocado um pouco mais de história, colocado mais um pouco de... Ah, por exemplo, eu não sou... eu não leio muitas biografias, né? Então, tanto que não tem muita... Acho que nem vocês têm resenhas de biografia aqui no canal, por enquanto. Mas, enfim, como eu não leio muito e tem características que se aproximam pelo pouco que eu li ou que eu vi resenhas em outros canais, ele poderia ter colocado mais dados, talvez. Só que daí não é uma crítica, é simplesmente uma escolha. Então, o livro ia ficar mais longo ou ia mudar um pouco a proposta. Já vou comentar aqui um pouco da proposta, que ele tem um... Não sei se ele chama de prefácio ou introdução aqui. Exatamente, prefácio. Onde ele conta a história, como aconteceu o livro, um pouco do método, como ele pesquisou, como ele achou as pessoas. Então, é bem interessante. Tem muitas biografias, né? Na verdade, muitas não. Tem uma sessão de biografia. Isso é importante porque ele consultou livros e vários bancos de dados. Nem bancos de dados, são repositórios de documentos, né? Como se fossem arquivos do governo e de outros locais. Então, isso é importante que complementa a parte histórica aqui também. Então, falando um pouco da edição, eu gostei bastante da capa. Eu acho que conversa aqui na questão de produto, combina com a parte interna do livro, a proposta dele, que é fazer as entrevistas com filhos aqui, né? Então, a história de filhos e filhas de líderes do alto escalão do Terceiro Reich, após a Segunda Guerra Mundial. Então, tem esse critério... O texto não, o texto é muito fluido, vou comentar mais sobre o texto. Mas ele escreve, eu acho que como ele leu livros acadêmicos também, fez pesquisas, tem alguma estrutura, você vê que tem um método como se fosse um cientista, um texto acadêmico, só que ele escreveu longe disso, não um livro teórico, realmente um livro de biografia, um pouco de entrevista. Normalmente jornalistas, ele é jornalista, normalmente jornalistas eles escrevem muito bem, então eles escolhem um tema, eles vão lá e conseguem produzir um material muito interessante. Então, o papel, ele é aquele amarelo, normalmente o pessoal gosta mais. Eu gostei do tamanho da letra, não tive nenhuma dificuldade com a leitura. No final de cada capítulo, que cada capítulo é uma entrevista, nós temos fotos aqui, eu gostei dessa proposta das fotos. Mesmo as fotos, assim, não sendo alta definição, não mais assim, ou sendo do mesmo papel, porque tem alguns livros que trazem a foto num outro tipo de papel, não atrapalhou em nada, foi interessante porque as fotos complementam, dão algum rosto, porque, por exemplo, vários capítulos falam, ah, então eu, meus irmãos... E a minha irmã, e o meu pai, não sei o quê, então tem a história, né, de vida de cada personagem. E você, ao final, você tem a foto, isso dá um rosto pra aquele personagem, que foi uma experiência que normalmente não é sempre a que tem nos livros teóricos ou jornalísticos, enfim, como eu estou discutindo. Então, eu gostei desse diferencial aqui. Continuando aqui, falando um pouco. Então, nós temos 12 capítulos, nós temos 11 entrevistas, o capítulo 12 é um fechamento, um rápido comentário, deixa eu ver se é exatamente, é um rápido comentário aqui, de poucas páginas, falando assim, olha, então é interessante. Ele começa aqui no prefácio, com a proposta, então eu decidi fazer esse livro, porque eu percebi que era importante dar voz a esses personagens, o que eles pensam, como foi a vida deles, a biografia, para complementar. Então, realmente, se você quiser utilizar como ele tem as fontes, então ele tem esse critério científico. Eu quero ler apenas para me divertir, porque eu gosto. Então, esse livro é muito bom, eu acredito que você não terá muitas críticas sobre ele. Então, se você leu a sinopse, está gostando aqui da resenha, você gosta dessa temática, não tem por que você não gostar do livro. Ele fala, então, no prefácio, tudo isso. Então, eu fui entrevistar, tem pessoas que eu consegui, que eu não consegui, pessoas que pediram um dinheiro, que queriam ler o texto antes da aprovação, isso, enfim, atrapalha toda a proposta, mas eu consegui em arquivos, então eu entrevistei pessoas, consegui falar, enfim, algumas pessoas ainda estão vivas, alguns familiares, isso foi crescendo. Eu achei que ele conseguiu escrever com uma quantidade boa de informações, porque o livro não é muito longo, ele tem 260 páginas, 250 páginas, ele tem uma leitura muito rápida e é interessante que ele mantém uma estrutura, que é o estilo do autor, mas cada capítulo ele coloca mais ou menos informações históricas, ou ele direciona, então o capítulo combina com a história de vida da pessoa. Então, se a pessoa tem mais informações, ela é mais do sentimento, mais da biografia, o capítulo tem esse teor. Agora eu não lembro qual deles aqui, mas um dos personagens, ele é o filho então, ele queria defender o pai, então ele pesquisou, então ele trouxe, resgatou muitas coisas históricas para complementar a defesa do pai. Nós não temos aqui, ah, eu esqueci de, muito bem, voltando, que eu queria separar um livro aqui, Ana Arendt, As Origens do Totalitarismo. Esse aqui eu não li, mas acredito que seja neste aqui, que é os vários comentários, porque ela foi lá no julgamento de Nuremberg, e é comentado muitas coisas aqui também dessa ideia, porque um dos capítulos, uma das entrevistas, não sei se acho que é a 2 ou a 3 aqui, que o filho, ele utilizou vários argumentos históricos e políticos para, porque assim, quase todos ficaram presos muito tempo, então é várias décadas, as pessoas foram ou refletindo se eu sou a favor, se eu sou contra, ah, o que o meu pai fez, não sei se eu concordo, discordo, na época, e um desses capítulos, então, como o filho, ele tentou defender o pai, e por nenhum motivo, está sendo explicado ali, e ele trouxe muitos argumentos históricos, aquele capítulo ficou mais histórico, como eu comentei, o outro capítulo tem mais sentimentos, depende do que o entrevistado passou, ele reformula, e ele direciona ali, aqui, não no sentido ideológico, de defesa, aqui, vou reformular um pouco, não que, eu não senti nenhum direcionamento de a favor e contra, claro, o personagem, as entrevistadas, tem o seu posicionamento, ok, mas eu não senti que ele direciona, pode ser, se você for especialista, talvez gostar muito do tema, pode ser que você capte algum indício maior, assim, ah, nesse parágrafo, porque ele não falou mais sobre esse assunto histórico, a favor e contra outras fontes, pode ser que você encontre algo nessa direção, mas eu não senti nada, assim, que eu possa comentar com vocês. Então, acredito que seja isso, os comentários que eu escolhi, realmente é um livro muito bom, eu me diverti bastante, então, acho que é aquele livro, assim, você gostou da proposta, você gosta dessa temática, gosta de livros de entrevista, biografia, saber as pessoas, os parágrafos são bem explicados, e você não precisa de muitos conhecimentos prévios, históricos, para você conseguir entender todas as entrevistas, entender, né, ou se situar no que está acontecendo, então, isso é bem interessante também. Então, se chegou até aqui, muito obrigado, esqueça de curtir, compartilhar, inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando sempre, então, que tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, faça bastante comentário, se você gostou, não gostou, já leu este livro, algum outro nessa direção, alguma indicação, muito importante a sua participação. Então, é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.